Na sessão mirim realizada na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, os vereadores mirins aprovaram uma indicação de autoria de Bruno Henrique Garbila, solicitando que o Executivo Municipal estude a viabilidade de implantar um recuo para estacionamento de automóveis de aplicativo e motoboys na extensão do calçadão da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no centro. A proposta sugere que o projeto considere diversos pontos importantes para garantir a segurança e a eficiência do novo espaço. Entre os principais aspectos que o mirim destaca estão a avaliação do impacto no fluxo de pedestres e veículos, análise da demanda, verificando os benefícios significativos, tanto para os motoristas quanto para a comunidade, a escolha de um local adequado no calçadão, priorizando a segurança e o acesso, além da definição do layout para maximizar a eficiência e garantir uma infraestrutura funcional e segura. Além disso, a ideia também expõe a necessidade de sinalização, iluminação e outras medidas que assegurem a segurança do espaço. Os principais pontos a serem considerados na implantação desta solicitação Avaliar o impacto do bolsão no fluxo de pedestres e veículos Garantir que não comprometa a segurança e a fluidez do tráfego no calçadão Determinar a demanda real para este tipo de estacionamento E se há um benefício significativo para os motoristas e a comunidade Escolher um local adequado no calçadão, considerando a segurança e o acesso dos motoristas Definir o tamanho do bolsão, o número de vagas e o layout Para maximizar a eficiência e a segurança Planejar a sinalização, a iluminação e qualquer infraestrutura necessária para garantir que o bolsão seja seguro e funcional Obter permissões da prefeitura e de outros órgãos competentes Certificar-se de que o projeto atende as normas urbanísticas e de trânsito Criar regras específicas para o uso do bolsão como horários permitidos E tempo máximo de estacionamentos Executar a construção do bolsão conforme o projeto aprovado Incluindo pintura de faixas e instalação de sinalização, entre outros O que é isso? 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 O que é isso?